O dz O dz fica o que? Elevado a x Fica o que o dz? Centro de x De x De x E assim Vamos nessa Nessa daqui A integral de e elevado a x Que eu estou interessado nessa integral aqui Integral de e elevado a x Centro de x de x Com a mudança Y Dz Mudança não Com as variáveis y, dz Eu vou usar a fórmula dessa forma A integral Dessa forma A integral de y, dz é o que? É y vezes z menos a integral de z De y É a mesma coisa Tá? Só mudou Só mudaram as letras Tá? Então isso aqui Como fica? Fica Y vezes z Quem é y vezes z? Hmm? Y vezes z Menos a elevada a x Cosseno de x Menos A elevada a x Cosseno de x Menos a integral de quem? De z De y Olha o z Z De y Aí o menos daqui Com o menos de lá Fica o que? Mais Mais Aí fica a integral de que? E elevada a x Cosseno de x De x Então Olha Essa integral aqui Que aparece aqui É esse valor Logo Agora volto para azul Que é o que eu quero Logo Vamos para a minha integral 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 de elevada a x Cosseno de x Integral em x Elevada a x Cosseno de x Integral em x É igual a quem? Elevada a x Cosseno de x Menos essa integral aqui Mas quem é essa integral aqui? Onde ela está? Está aqui Então vai ficar o que? Mais Elevada a x Cosseno de x Menos a integral de Elevada a x Cosseno de x Integral em x Integral em x Assim Daí Você tem o seguinte Passa isso para o lado de cá Então fica dois vezes Duas vezes a integral de elevada a x Cosseno de x Dx Isso é igual a que? Elevada a x Cosseno de x Mais elevada a x Cosseno de x Mais uma constante Isto é Isto é Agora Agora Coloca bem aqui O que eu tenho? O que eu tenho? A integral de elevada a x A integral de elevada a x Cosseno de x Integral em x É o que aí? Metade De elevada a x Cosseno de x Mais metade de elevada a x Cosseno de x Mais metade da constante Que a outra constante acabou Então essa é a integral Via integração por partes Tá? Então esses exemplos Peguem mais Os exemplos que eu mandei Por e-mail de vocês É Para quem vem hoje Só hoje Há uma lista Né? Do Google Tá? Lista essa Que eu uso Para me comunicar com vocês Para passar material Então vocês tem que entrar Nessa lista Tá? Nessa lista de e-mail Se você recebeu o e-mail E pediu Para ingressar na lista Já O inserir na lista Se não Você não recebeu o e-mail Aconteceu algum problema Peça algum colega Que Recebeu o e-mail Para Repassar para você Repassar tanto esse e-mail Para o ingresso na lista Como o e-mail da aula 1 Que é essa aula de hoje Tem todo o material Tá? As notas de aula E o diário de classe Pronto pessoal Tá bom por hoje Pode encerrar aí Cara Espero que tenha Tá tudo